Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Defcon, hoje com o ilustre convidado, Paulo Brandão. Opa, estamos aí. Fica pertinho do mic, eu puxo ele um pouquinho pra você assim. Aqui ó, só pra ele ficar próximo, na frente da tua boca. Você tá bom? Tá bom, tá bom. Vamos lá, quem é Paulo Brandão? Conta pra gente. Então vamos lá. Primeiramente, obrigado aí pela participação. Nós é que agradecemos. Paulo Brandão é policial civil há 20 anos. Atualmente, está na divisão de operações especiais de Brasília. Em paralelo, a gente participa de um projeto privado chamado TESP Treinamentos. E que a gente já ministrou mais de seis anos de instruções no Brasil todo, tanto pra policiais como atiradores. E participando de vários eventos dentro da... Como é isso que teve recentemente o WIC. E ministrando treinamentos de acordo com a carência e a necessidade do que a gente tem visto dos policiais em buscar conhecimento, treinamentos voltados para as suas necessidades. A gente vai desde a parte de manuseio básico do seu armamento a cursos mais pontuais, com temáticas bem específicas como sobrevivência, que é o nosso carro-chefe. Como é que... Como é que tu decidiu ser polícia? Como é que foi desde criança? Como é que é? Fala um pouquinho de você aí. Vamos conhecer a fundo. Então, estou na atividade há 20 anos. Comecei muito novo. Entrei na polícia e não fazia ideia do que seria ser polícia. Se eu falar que eu queria ser polícia de pequeno, não. Nunca me imaginei. Eu gostava, nunca gostei de ter uma rotina específica. Eu fui... Meu primeiro concurso foi para o Tribunal de Justiça de Brasília. Fiquei, acho que, seis, oito meses, porque eu já estava estudando para a polícia na época, quando eu decidi fazer concurso público. Sou de Brasília, então, Brasília, quase que o carro-chefe, 90% das pessoas que estão ali, ou são servidores públicos, ou buscam ser servidores públicos. Então, eu falei, pô, o que eu vou fazer da minha vida? Se estou estudando para concurso... Primeiro, na verdade, quando você está estudando para concurso, qualquer coisa que aparece, você quer fazer. Você tem a necessidade de... Pagar as contas. Pagar as contas e está todo mundo lá na lista de pagamento. Mas, graças a Deus, o primeiro concurso que eu fiz era para ser da Polícia Federal. E saiu o concurso de agente penitenciado à Polícia Civil. Foi o meu primeiro concurso. Aí, não teve uma mudança de edital da Polícia Federal. Eu tive muito pouco tempo para me adaptar, na época. E acabei passando para esse concurso de agente penitenciado. Eu tinha em torno de 21 anos, mais ou menos. No fim de tudo. Aí, ingressei. Minha primeira alotação foi na época da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais. Porque hoje é de POI, mas era com uma nova numericatura. Depois virou o GEPOI, que é a Gerência Penitenciária de Operações Especiais. E voltou depois para o GEPOI mudo. Deixa eu perguntar uma coisa alegórica em relação a isso. Por que muda tanta porra do nome dos negócios? É o chefe que entra, agora vamos mudar, muda a missão? Geralmente é porque muda o organograma institucional. As estruturas de chefias, de DAS. Tudo esse organograma interno. E acaba, o que era diretoria vira divisão, o que é divisão vira gerência. E fica, o que é departamento, vira coordenação. Enfim, depois o que acaba fugindo da nossa ossada. E aí o nome vai-se embora. Então, eu ingressei na DIPOI na época. Para mim foi fundamental eu ter entrado, porque eu era muito novo, não fazia ideia. E dentro da atividade penitenciária, era a parte mais operacional. Então, a gente tinha aquela realidade interna da cadeia, dos presídios. E a parte externa, porque nós atuávamos junto à Polícia Civil em determinadas operações. A parte de recaptura, ações conjuntas. Então, eu amadureci demais. Então, esse período em que eu ingressei foi fundamental para mim. E eu trabalhei em unidade, em que na época o diretor era o Mauro. Para mim era um dos policiais mais... É, eu não estava vivo aí, graças a Deus vivo. Era um dos policiais mais completos, competentes, que eu tive a oportunidade de estar. Tanto na parte operacional, na parte de investigação. E logo após isso, dessa escola fundamental, que para mim, eu sempre falo, meu berço, minha casa, a primeira foi o DIPOI, que me deu essa linha operacional. Eu ingressei, fiz concurso depois, para gente de polícia. Fiz para o PRF, para o Polícia Federal novamente. E para o Polícia Civil, para a gente de polícia. Acabei passando nos três e fiquei na Polícia Civil por praticamente já estar em Brasília. Como a minha família era de Brasília, permaneci em Brasília. E aí já ingressei na divisão de operações especiais. Nesse todo o íter e já estou há 15 anos na unidade. E me fala um pouquinho do qual foi o gatilho que fez vocês criarem a TESP, quem está na TESP, de quem foi a excepção, ou se foi um conjunto, enfim. Pois é, nós temos mais ou menos em torno de sete a seis anos de instrução pelo TESP, pela sua criação. Tudo começou, nós somos instrutores das polícias, nas instituições, há muito tempo, praticamente há mais de dez anos. E houve um concurso de formação para a nossa instituição. E que alguns alunos nos procuraram, pô, tem como vocês ministraram o treinamento para a gente? Mais voltado para uma parte mais técnica, mais intensiva. E a gente criou um treinamento, coisa, casa fechada, porta fechada ali, né? Então fizemos um treinamento bem específico para algumas pessoas. Isso tomou uma dimensão boa, um boca a boca, né? Depois foi outra turma. Isso muito assim, coisa de um final de semana para o outro. Pô, procura fulano de tal, que os caras estão fazendo um treinamento bacana. Aí montou, rapidinho, parecia uma turma fechada. E aí a coisa começou a ficar arquitetada, teve um arcabouço de curso, com sua publicidade, marca e assim por diante. Nós fomos formados por quatro policiais. Dos quatro, três são policiais civis de Brasília e um da Polícia Federal, que é o Rafael. Então, sou eu, Brandão, Caetano, Romo, policiais civis e o Rafael da Federal. É que o Rafael, inclusive, era da minha turma de agente penitenciário. E aí a coisa tomou uma proporção. Logo depois, nós tivemos uma fatalidade de um policial muito próximo a gente. Estrutor, inclusive, foi da parte tanto da DIPOE como da DEL-E. Logo após ele se aposentou, ele sofreu, foi vítima de um latrocínio. E foi um ano marcante para a gente, porque nós tínhamos, acho que em 2014, salvo engano, tivemos nos primeiros 15 dias em Brasília quase 20 policiais mortos, profissionais de segurança pública mortos e vítimas de assalto. Aquilo ali acendeu uma lanterna muito forte para a gente. E aí a gente criou um curso chamado Sobrevivência Policial, voltado para tentar dar o mínimo possível de condições para os policiais, para os postos policiais, abrir aquela luz, acender aquela luz importante, que, ó, precisamos fazer algo, o nosso treinamento não está adequado para lidar com situações do dia a dia, que nós estamos sozinhos, armados, na nossa folga. Basicamente foi isso. Pelo... A gente estava conversando até um pouco mais cedo, né? Você veio com aqueles dados, que eu já tinha ouvido, mas é bom a gente deixar claro, bem frisado, né? Que o policial, via de regra, 80% das fatalidades é fora do horário de trabalho, até porque você explicou mais ou menos que, pode variar de corporação para corporação, mas você tem uma... Você tem... Vocês trabalham em escala, né? Você trabalha acho que 24 ou 48 e fica 72 livres, entre aspas, né? Engraçado, Weiss, que na nossa instrução, eu faço questão de deixar uma estatística que ela é em torno de 2012, o Anuário de Segurança Pública, o Anuário de Segurança Pública. Então, nessa estatística desse ano, ele bateu 79% dos policiais mortos durante a sua folga. É claro que nessa estatística entra policiais que acabam fazendo o famoso bico e assim por diante, mas entra na folga, tá? Que não é o seu serviço ordinário. E essa estatística, ela se repete ano a ano, infelizmente. A constante, praticamente. Então, a gente põe uma média de quase 80% dos policiais mortos foi durante a folga. Durante a folga, você tem situações de confronto, é evidente, em que o policial, infelizmente, perca, venha a perder a sua vida, mas uma característica engraçada, rapaz, se você for fazer comparadas estatísticas, engraçada não, porque isso não tem nada de graça. É triste, né? É triste. Nós temos aí, durante o serviço, o policial, quando perde a vida, a grande parte é voltada em acidente de trânsito, que lhe pareça. É, eu acho que o Charnet já tem comentado isso. É uma estatística que evidencia isso. Então, o que acontece? O treinamento acaba sendo insuficiente, o treinamento não condiz com a realidade nossa, a programação mental, o comportamento do policial, quando está em folga, ele é não adequado. E a consequência disso é muito cara, ele perde a vida, né? Quando a conta chega. E aí, nós tentamos direcionar esse treinamento, que é uma matéria, é uma temática impactante, e tentar, ao mínimo, colocar condições para os policiais, para tomar uma decisão, saber quando, como e por que ele vai reagir, né? Se tem condições reais, inclusive. Eu puxei esse ensejo, para deixar um ponto claro, fazer uma alusão ao K, que é o civil que tem porte, enfim. Até mesmo quando você não tem arma, né? Porque o mindset é o mesmo. Se você para e pensa que um policial que, via de regra, bem ou mal treinado, algum treinamento ele tem, né? E nessas 72 horas que ele está, é basicamente as nossas 24 barra 7 do cidadão comum. Você não é um policial, mas você pode estar armado, pode não estar armado, e é um treinamento que te prepara para... Como é que você falou? Sobrevivência policial, né? Quando você trata do CAC, você põe a sobrevivência urbana. É a reação à violência urbana, tanto um como o outro. E você já parou para pensar no mindset do bandido? Qual o mindset do bandido? Bom, quando ele vê uma arma, quando ele vê uma arma, ele está diante, ele está preparado para quê? Para a vítima se render, ou tentar fugir, ou combater. Isso é um comportamento de qualquer ser humano quando está diante de um risco, de um perigo. Qualquer ser vivo, né? Qualquer ser vivo. É isso. Então vamos lá. A programação mental de um bandido, então para esses três viés, aí ele chega de cara, vai fazer uma abordagem a um veículo, vê uma arma, ou na linha de cintura, ou debaixo de uma perna do motorista, ou o que seja. Para ele, ele vai ter tempo de pensar que aqui dali é um policial militar, um policial civil, um guarda civil, um bombeiro, um advogado, um CAC. Não. Ele também está tentando lutar pela sobrevivência dele. Aqui dali é uma ameaça, é uma possibilidade iminente a ele. E ele vai reagir. Ele vai confrontar. Ele sabe que ali ele pode perder a vida dele. A verdade é essa. Então o CAC, quando está na condição de atirador no seu deslocamento, os legais lá, previstos pelos decretos que regem a atividade desportiva de tiro, se ele se deparar com algo parecido, para o bandido, não faz a diferença. É a mesma vala. É uma pessoa que está armada e ele vai confrontar. Então quando você pesa, eu sou CAC, estou armado no meu dia a dia, e nesses deslocamentos, leia-se o policial de folga. Então é uma vala única. É uma vala única. Basicamente seria isso. E, de fato, quando você estava me explicando, acho que é interessante até você pontuar, dentro do que você acha razoável, falar, da mentalidade que você estava me explicando, que a arma, assim, é o último estágio, porém você tem como esse curso sobre a vivência policial, sobre a vivência urbana, ele te prepara para ler o seu ambiente, entender todos os riscos, o que você precisa estar, tipo assim, como você falou de mapas mentais, você podia explicar um pouquinho melhor, isso é um pouco mais claro? Como a grande técnica, a nossa técnica que a gente bate, é baseado na prevenção. Você pode ser o melhor atirador do mundo, você pode treinar 24 horas em um stand, você vai criar situações hipotéticas no seu stand, beleza. Se você não tiver a prevenção, já era. Se a sua arma está no coldre, você quebrou a prevenção, você foi abordado, você não percebeu a aproximação daquele peba com 32 enferrujado, com o dedo no gatilho, já era. Você nunca vai ser mais rápido que esse cara, ele já está com a arma apontada para a sua cabeça. Então, o que a gente tenta, abrir a cabeça da pessoa que decidiu andar armada na sua folga, ou do atirador, ou quem quiser que seja, é essa necessidade de se mudar o seu comportamento, seu estado de alerta. O policial, geralmente, quando ele está no seu dia de trabalho, vamos lá, está patrulhando, está cumprindo uma abordagem, o estado de alerta dele está de média para alta, pelo menos deveria. Ele não está mais na sua zona de conforto, no seu dia a dia. Beleza. Ele tem, por mais que ele não esteja com esse nível de alerta adequado, que deveria ter, ele tem a equipe, ele não está sozinho, ele tem, no mínimo, outro policial, se tiver uma dupla fazendo um patrulhamento, ou ele está com a equipe, com quatro policiais, sei lá, qual é a dinâmica. Mas ele, aquela fragilidade daquele elo, está sendo preenchido por outros policiais. Na folga, não. Na folga, ele está sozinho. Está solo. Ele não está com os equipamentos do dia a dia dele, de trabalho. Não está com o seu colete. Não está com o seu parceiro também. Não está com o seu colete. Ele não está com o seu uniforme, que, de certa forma, já dá um impacto. Enfim. E qual é a consequência disso? Ele está armado. Então, a situação da nossa ordinária, do nosso dia a dia, acaba baixando a nossa guarda. O policial entra na folga, liga o botão folga, e é armado com a arma na cintura. E a consequência disso, é uma negação, infelizmente, da violência, que acha que não vai acontecer com ele. Infelizmente, vem a conta, e ele paga da pior forma possível, com a vida. Você falou de mapas mentais. É. Então, vamos lá. Quando a gente fala de mapas mentais, a gente nos remete ao que nós chamamos do ciclo ODA. Para que ele importa? Por que é isso? Todos nós fazemos ciclo ODA. Eu faço, você faz. Para algumas situações... Para quem não sabe o que é um ciclo ODA, o que é um ciclo ODA? O ciclo ODA, ele foi uma doutrina criada por um piloto norte-americano, na Segunda Guerra Mundial, em que ele começou a observar, a perceber, desculpa, que nos confrontos que eles estavam tendo, eles tinham uma desvantagem técnica e bélica em relação ao inimigo, mas eles estavam ganhando confronto. Mas, espera aí. Aí ele começou a fazer uma análise estrutural da aeronave dele com a aeronave inimiga. Ele percebeu que na aeronave dele, naquela parte de vidro, chamado Carlinga, ele tinha um campo visual mais amplo. Enquanto a aeronave inimiga tinha uma limitação visual do ambiente. Espera aí. Aí ele construiu, claro que estou reduzindo aqui a temática. Simplificando. Até porque não é um podcast técnico. Então, ele falou, espera aí. Então, quer dizer que quanto mais rápido, opa, fator tempo, quanto mais rápido você consegue identificar uma ameaça, você vai tomar uma decisão. Você vai fugir, você vai correr, você vai contra-atacar. É isso. Então, esses mapas mentais, eles servem para quê? Então, vamos lá. Vamos seguir as quatro palavras, que não são estanques, elas são interligadas. E não elas não são... Quando a gente fala de ciclo, dá a ideia de realmente de que eu vou observar, vou orientar, vou me decidir e agir. Mas, John Lodge, que fez essa doutrina, ele coloca que é um fluxograma extremamente mais complexo, não é tão simples assim. Mais fluido. É, mais fluido. Então, vou lá. Eu observei uma ameaça. Opa. Observei no meu campo visual, analisei aquele ambiente, analisei aquelas pessoas que ali estão. Beleza. Agora, eu tenho uma orientação. O que é essa orientação? É a minha programação mental. É esse mapa mental que eu crio hipoteticamente. São situações hipotéticas. Ou seja, eu estou chegando no sinal. Observei o sinal, cheguei no sinal, parei meu carro, está vindo uma pessoa armada na minha direção. Opa, aquele é um bandido, aquele é um policial, uma mordagem. Eu vou me orientar sobre aquele contexto. Me orientei. Dali, eu tenho decisões. Quais são as decisões? É um bandido, eu não tenho condições de me render. É um bandido, eu vou confrontar, porque eu tenho o tempo aqui de acessar a minha arma, atacar e apresentar essa arma. Todas essas decisões, que são comportamentos e possibilidades, que são resultantes de quê? Treinamentos, minha experiência profissional, cultural, familiar. Tudo isso gera uma condição de eu ter que tomar uma decisão. Por fim, é a ação propriamente dita. Beleza. Então, esses mapas mentais, eles me remetem à minha orientação. Qual a importância desses mapas mentais? Eu vou criar situações hipotéticas. Ah, se acontecer isso, se eu estiver na padaria, acontecer um assalto, eu vou fazer assim, assim, assado. Ah, se eu estiver chegando na minha casa e tiver algo suspeito, ou alguém se aproximando do meu carro, eu vou fazer assim, assim, assado. Qual a vantagem disso? quando algo que você previu acontecer parecido com aquilo previsto, ou com aquilo que você criou mentalmente, você vai estar diante de um cenário extremamente familiar. Você não vai ser pego de surpresa. Qual a vantagem disso? É a clareza, é a eficiência que você vai conseguir tomar uma decisão. A coisa vai ser muito clara para você. Você não vai ser pego de surpresa. Com isso, vamos lá, criei uma situação hipotética, fui inserida nela, eu já sei o que fazer. E esse saber fazer, tomar esse comportamento, essa ação ou reação, e há uma distinção bem clara sobre isso, me gera um fator tempo. Tempo no combate, ele é fundamental. Se você chegar para mim, Brandão, o que você queria ter com você diante de uma situação de risco? Uma arma a mais? Um carregador a mais? Um colete balístico? Um carro blindado? Sei lá. E eu vou responder para você. Tempo. Mais tempo para decidir. Eu quero ter 3, 4, 5 segundos na frente do meu oponente. Porque de nada adianta ter, vamos lá, eu tenho um fuzil com 10 carregadores na cintura, tá de colete, capacete balístico, com todo o equipamento necessário, e eu não perceber a aproximação a tempo de um bandido com 32 enferrujados. Se ele apontou a arma para mim, acabou. Quem está na vantagem é ele. Então, quando você cria esses mapas mentais, ele te dá uma possibilidade de ter uma... Você observa o ambiente e as pessoas que ali estão inseridas. Que é um ambiente extremamente dinâmico. Um ambiente toda hora muda. Sim. Se você agora, você mexer o seu braço, o ambiente já mudou. Muda. Tudo é muito fluido, muito dinâmico. Não é uma foto que você tira e analisa. Pegou uma foto aqui, estou avaliando uma foto. Ali está estático. Mas o ambiente é extremamente dinâmico. Sim. Você falou fluido. Então, a partir do momento que eu avalio esse ambiente, eu observo, eu tenho uma consciência situacional daquilo que eu estou inserido. Beleza? Tive essa consciência situacional, previ algo que possa acontecer, eu tenho plenamente um território familiar a ser feito. Se, por exemplo, nós estamos na sala. Certo. Se algo acontecesse de grave agora, se entrasse alguém ali, é um assalto. O que você faria? Só esse tempo de imaginar o que eu faria, criar uma situação mental, você já está perdendo tempo. Sim. E qual o problema disso na prática? Qual o problema disso na prática? O policial. Eu falei aquelas três perguntas. Quando, como e por quê? O policial, ele não tem essa mentalidade, ele tem essa dificuldade de criar esses cenários. E qual é a consequência? Ele age quando não deveria. Quando, como não deveria. E muito pior, o porquê deveria. E a consequência são o que nós temos, infelizmente, visto. Sistematicamente. Para você entender, tem confrontos, tem situações de violência urbana em que o policial está com a arma coldreada, o bandido está com a arma coldreada e o policial perde. Justamente por essa falta desse treinamento voltado para a situação de violência urbana. Então, basicamente, seria isso. Então, esses mapas mentais, o que eles me favorecem, vão ser caminhos mentais, são programações mentais que vão favorecer, eu tenho uma previsibilidade, uma prevenção, que caso haja, caso aquilo que eu previ, hipoteticamente aconteça, eu estou diante de um território familiar e a minha ação, baseada nessa reação, ela vai ser extremamente plausível e pautada. Claro, eu tenho de casar a minha preparação física, técnica e psicológica. Eu não posso prever algo, mesmo hipotético, se aquilo não está casado com a minha condição técnica. Por exemplo, eu falei, se algo acontecer, alguém entrar nessa sala agora e gritar um assalto, o que eu faria? Ah, beleza, eu vou pular pela janela, vou correr a 200 km por hora. Eu fisicamente não consigo fazer isso. É a mesma coisa técnica. Não adianta você pensar que você vai fazer algo que tecnicamente você não está preparado. Falei física, também é mesmo. Fisicamente eu tenho que estar preparado. Porque qualquer coisa que auxile essa minha descarga de adrenalina que faça aumentar meu batimento cardíaco... E muda tudo, o mundo fica lento, se você não tiver muito treinado... A percepção vai alterar a minha visão de túnel. Visão de túnel é uma questão fisiológica. Eu ouvi falar, eu não sei se é lenda urbana, que você consegue treinar uma certa dominância de tanto repetição ou entrar em situações de crise, você tem um controle. Porque é engraçado, quando a gente está... Quando você treina, você treina, 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 treina para virar automático. A visão de túnel é uma coisa automática. Você tem que fazer o contrário. Você tem que treinar, treinar, treinar... É, desde se constituir. Por que eu falo que a visão de túnel é uma função fisiológica? Porque é mesmo. Adrenalina... Você impede de você produzir adrenalina? Não. Nem é desejável. Você impede de ter um porrado de ações químicas no teu organismo diante de uma situação de perigo? Enquanto a gente for humano, não. Não tem como... Não tem como... Ninguém que vai ser assaltado e vai estar como se tivesse ali o teu batimento cardíaco tivesse na linha... Na... Na... 50 ali, né? Não, numa fila de... Para pedir um sanduíche, um food truck, por exemplo. Não tem. Você vai estar alterado. Agora, a partir do momento que você já tem um treinamento básico, um treinamento técnico, e você já tem uma proficiência nesse treinamento, você tem que evoluir esse treinamento. Sair da tua zona de conforto. Buscar uma inoculação de estresse para que aquilo ali, como você falou, seja uma rotina. E com isso, essa elevação do teu batimento cardíaco, ele seja tão tranquilo você trabalhar nessa zona, porque você vai estar no teu território familiar. Lembra que eu falei do território familiar? Sim, os mapas mentais, né? Se eu treino paradinho, se eu treino atirar no papel, que papel aceita tudo. Ah, com certeza. O papel aceita você atirar um tiro em sete dias úteis, como se dá um tiro em menos de, em 0,7, 0,8 segundos. O papel está parado. Lembra do treinamento insuficiente? É isso. Eu treino na situação distante, quando eu me deparo na rua é totalmente diferente. Opa, o meu alvo já não está parado, ele se mexe. Opa, o meu alvo já não aceita tudo, ele atira contra mim. Então, toda essa desconstituição remete a uma falta de preparação. Com a adrenalina, o risco, o medo de morrer, claro, todo mundo tem que ter, você está armado, você tem que ter. É respeito, né? É respeito. Você sabe que você pode ser baleado e balear alguém. Então, essa disputa pela tua vida, a sobrevivência, a essência é isso. É aquela linha limítrofe entre a vida e a morte. Não é certo e errado. É muito fácil a gente criticar ações de colegas em vídeos, porque depois que acontece, depois que o gabarito está feito, aparece uma porrada de especialista, né? Mas... Dinheiro de obra pronta. Se nós estivéssemos lá, eu sempre falo isso nas aulas, nós faríamos igual ou pior. Então, quando você não tem essa preparação física e não sabe trabalhar as suas zonas de sobrevivência, por que não dizer isso, a coisa, você pode ser pego, desprevenido. Tem um livro muito legal chamado Um Combat, que ele traça exatamente essas linhas de treinamento. A resposta que você está diante de um risco, de um perigo, da tua percepção, a questão da visão de túnel, a desconstituição dessa visão de túnel. Então, você vai ter uma visão de túnel normal, porque, como eu falei, a adrenalina, tua pupila dilata, o teu campo visual se restringe, ou seja, toda a tua parte sensorial vai focar no quê? Na ameaça. Naquela ameaça que você está na tua frente. Quer um exemplo? Quando você dá um disparo em uma linha de tiro e você esquece de colocar o abafador, você fica quase surdo ali. Sim. Por alguns minutos. Mas na porrada ali eu já vi. Mas no adrenalina, no estresse, quem já teve a oportunidade de confrontar, pergunta se você estava usando o abafador. Eu falo, não. E o tiro te incomodou? Claro que não, porque o teu organismo, o teu cérebro está jogando, filho, a ameaça é aquela. Tu não está tendo tempo de achar que o teu ouvido está sensível ou não. Toda a parte sensorial do outro. Se o corpo se fecha, né? Se fecha para aquela ameaça específica. Basicamente é isso. Bom, o que é mais difícil de treinar? Você como instrutor, talvez instrutores também, o que é mais difícil, você sente que é mais difícil treinar na pessoa? A parte física, a mecânica dos exercícios ou a parte mental? Bom, vamos lá. Quando você trabalha um... Talvez uma das maiores dificuldades e o mistério que o instrutor tem de ter é tirar o aluno do stand. O que é tirar o aluno do stand para mim? É criar uma programação em que ele saia da porcaria daquele stand e que ele não está atirando meramente no papel. que ele internalize aquilo que você quer que ele aprenda. Atirar é uma coisa muito fácil. Oh, é o mesmo. É fácil. Eu como cá que não... São... São cinco... São quatro, cinco teclas. Se você pegar a arma e der para uma criança de três, quatro anos, a primeira coisa que ela vai botar é o dedinho no gatilho. Então apertar o gatilho é a coisa mais simples do mundo. Se tiver instrutor fazendo ladainha, ah, que isso, é aquilo, não. Agora, ter procedimento com armamento é a coisa mais difícil do mundo. Então, quando eu falo qual é a minha dificuldade como instrutor? Quando eu passo um exercício, ele tem uma finalidade. Eu quero desenvolver uma parte cognitiva naquilo do aluno. Certo. Eu quero que ele desenvolvam aquilo que ele tem de deficiência para chegar a um fim. Mas, quando ele não consegue internalizar esse exercício, ele está tirando um papel. Ele está pegando a arma, ele está carregando, ele está alimentando, ele está acionando o gatilho e acertando o papel e tendo um resultado que é acertar o alvo. Mas não quero só isso. Eu quero saber por que ele está fazendo aquilo. O porquê eu estou fazendo isso. Tem um processo todo por trás, né? Isso. Então, quando você consegue colocar o aluno para ele internalizar aquela parte que você está botando para ele prática, para mim, eu acho que atingiu o objetivo. Vamos lá. Você treina recarga. Qual é a situação de recarga emergencial? Ah, porque você já trocou o tiro, tua arma parou aberta e tu tem que colocar essa arma para funcionar o mais rápido possível. Sobretudo, você morrer. Aí, você faz um mero exercício de recarga e o cara está lá. Perdendo tempo, olhando de qualquer jeito, fazendo de qualquer jeito, não preocupado com o tempo, com a proficiência das ações, com a marcialidade que tem que ser feita. na prática, ele não vai servir de nada. Porque no dia que ele precisar, em nível de estresse, ele vai fazer aquilo que ele está acostumado a fazer no estande. E é isso que acontece. Entendi. Então, dá para a gente assumir que a parte mais complexa não é a parte mecânica da instituição. É incutir a mentalidade, a parte cognitiva do... O porquê que eu estou fazendo isso. O porquê, né? O porquê que eu estou fazendo isso. Às vezes, você vai perguntar ao plano, por que você está fazendo isso? Tem um exercício que a gente faz que eu dou uma cadeia de ações. Aí ele faz. Exatamente como eu estou falando. Aí eu pergunto. O exercício não foi legal. O exercício não está fazendo sentido. Por quê? Aí eu começo a perguntar para os alunos. Muitos. Ah, por que eu fiz isso? Ah, não, porque eu fiz assado. Não, senhores. Porque vocês estão aqui para fazer um curso sobrevivência policial. Eu estou falando para que você fazia sim e assim assado. E vocês estão fazendo. Se vocês fizerem isso na prática, vocês vão morrer. E aí cai a ficha. É mesmo. Porque não faz sentido estar fazendo aquele tipo. Você bota de propósito, não faz sentido, só para ver se eles estão usando a cabeça para entender. É legal isso. Eu preciso que ele raciocine aquilo que ele está fazendo. Porque senão vai ser um mero exercício de tiro. Um mero exercício de tiro, você não precisa pagar para fazer sobrevivência policial. porque eu nem consigo na sobrevivência policial pela nossa carga horária ser muito intensa e voltada para a temática. Eu não consigo. Por mais que eu tenha uma proficiência na parte do combate, botar ele na parte desse combate, efetivamente, eu tento colocar nele a necessidade do que vem antes. Porque a sobrevivência, o Vaz, ela começa muito antes de você decidir andar armado. A sobrevivência, ela começa muito antes de que você voa andar armado e bota uma arma na cintura. Se defender, né? A sobrevivência, ela vem desde da tua prega, da tua preparação mental, vem da... Que tipo de roupa que tu vai usar, onde você vai andar, com quem você vai andar, tudo isso. Os partos da vida em geral, né? É um contexto geral. Você pode realmente replicar todo esse conceito em vários, vários... Tem uma premissa, nós falamos muito parte, muito interessante, porque a gente fala, 90% é prevenção, beleza. Os outros 5% é baseado na reação, no treinamento, naquilo que você faz no instante. Os outros 5% é sorte. O azar. O azar. De alguém. Por quê? Iniciou o confronto, premissa básica, quando a gente fala de confronto e de reação na questão dessa temática sobrevivência. O resultado é imprevisível. Você pode treinar, sacar sua arma, realizar 10 disparos em 2, 3 segundos. Se eu... É bom desmistificar isso, né? Porque... O melhor atirador do mundo. Beleza. Não impede daquele pebinha com 32 enferrujado, dá um disparo. E se esse disparo pegar na região vital sua, você vai morrer. Vai morrer. A verdade é essa. Entendeu? Você vai confrontar, você vai descarregar sua arma, você vai fazer uma recarga, vai estar atirando, mas o único disparo que esse cara deu pode te acertar na região vital. Então, o que a gente tem que botar em mente que fazer toda uma cadeia de prevenção para não chegar ao ponto de ter necessário sacar sua arma. Sacou sua arma, lute pela sua vida. Isso é fato. Aí sim, nós temos uma proficiência com o nosso equipamento. Vamos sermos uma caça meramente fácil de ser atingida. Vou lutar tudo o que vou precisar ter para voltar vivo. Quando a gente coloca a temática sobre vivença, vale ser mal, vale ser ardil, vale ser covarde, letal e eficiente. E tudo isso no menor tempo possível. Tá certo. Bom, como o nosso mote é, como eu te falei, é liberdade, disciplina e responsabilidade. E eu, por ser um civil, um caque novo, como eu digo para todo mundo, eu acabo, eu elenquei algumas perguntas que têm a ver com esse mote e também com esse momento novo que a gente está vivendo no país, até que a gente está conversando, que nesse momento é sustentado por decretos, até que são pequenas mudanças, mas nessa batalha, qualquer centímetro para frente e nenhum milímetro para trás está valendo. Deixa eu perguntar, como você enxerga o aumento da procura, o aumento da população civil armada e o que você acha que dá esse fenômeno? Bem, primeiro eu acho que é um direito de todo cidadão poder se defender. E ele sempre foi mitigado, ele sempre foi, porque a gente espera que os discursos garantistas, garantistas para um determinado lado da sociedade, infelizmente, acabavam pregoando que o Estado tinha que promover a sua segurança. Papai Estado. E não é assim, e não é assim que funciona, infelizmente. Então, quando você dá o direito do cidadão se defender, de ele se, das maneiras legais, te dar uma possibilidade, por exemplo, quando o bandido tenta entrar na sua casa, ele não está preocupado com a lei. Ele não está preocupado quanto tempo ele vai ficar preso. Senão ele não estaria à margem da lei. Ele não está preocupado o que diz o Código Penal, qual o crime que ele vai partir, quantos anos de cadeia ele vai puxar, não está preocupado de forma não. Primeiro que ele está preocupado, ele tem certeza quase que no Brasil da impunidade. Ponto. Segundo, ele sabe que ele vai entrar naquela casa e possivelmente não vai ter uma arma. Então, quando você tem essa possibilidade de que, opa, hoje todo mundo está acessando uma arma, então se eu entrar em uma casa eu posso me deparar com alguém armado. E se essa pessoa tiver treinamento e é uma década que eu bato, que não basta você decidir andar armado. E desde o policial, a partir do momento que você decide ter uma arma, ter uma atividade que tenha a arma como um objeto meio, eu tenho que ter treinamento. São coisas viscerais, arma e treinamento. É óbvio? Não é. A realidade tem mostrado diferente, infelizmente. Como a gente roda o Brasil todo, nós temos participações aí, infelizmente, não é culpa do policial, é culpa do Estado, que não treina o policial como deveria. E o CAC, a mesma coisa. Não é só andar armado, eu tenho que ter a condição de ter essa arma, um treinamento para estar armado. Mas vamos lá, essa procura é uma demanda, é uma necessidade que a gente sabe que o Estado não consegue suprir. Da mesma forma que você tem condições de ter um plano de saúde, você não vai procurar o SUS. Você vai procurar o teu hospital particular que te atenda, te dê condições. É a mesma coisa a segurança. A segurança, ela tem uma peculiaridade porque ela atinge o rico e atinge o pobre. Você tem condições, você vai colocar o quê? Um plano de saúde, você vai colocar seu filho num colégio bom, não vai precisar da rede pública. tentar dar os melhores meios de sobrevivência para os seus filhos ou para a tua vida. Todo mundo está procurando um lugar ao sol. Agora, a segurança tem uma peculiaridade, ela atinge o rico e atinge o pobre. Mas quando você começa a fazer uma barreira de defesa, esse mesmo bandido, peraí, já não está a mesma coisa. Então, eu sei que eu vou ter uma consequência natural se eu infringir essa norma. ou seja, tentar entrar nessa casa que o dono ali pode estar armado. Então, eu vejo de uma forma salutar esse direito que Deus nos abençoe que ele não seja um horizonte muito curto. Que eu prezo que ele... Ano passado, a gente ministrou um treinamento de carabina de carabina na plataforma T4. Quase que a totalidade era o Cax. E aí, na hora do intervalo, tinha que colocar todas as carabinas, todas as armas no escaninho, né? E eu tiro uma foto e, pra mim, aquele ali foi... É icônico, né? É, eu falei, cara, eu estou vivendo isso no Brasil. Tinha 20 armas todas com os acessórios. Bonitinha, né? Com a Eutec. Tem uns que até exagera, né? Coloca cafeteira, coloca... Ah, meu amigo, tem que ser sexy. Tem que ser sexy. Colocava cafeteira, batedeira, tinha tudo no fuzil. E tudo de primeira qualidade. Então, assim, como você falou, é icônico. Eu nunca imaginei que no Brasil a gente vivenciaria isso. Quem diria que em dias atuais, apesar dos Estados Unidos está séculos luz à frente da gente, não são anos, são séculos. Se você pegar pontualmente, nesse momento nós estamos vivendo o melhor momento em relação a defesas, liberdades, garantias como cidadão do que eles estão vivendo nesse momento. E é fato, você está tendo um índice para as estatísticas. O nível de, estatisticamente falando, nós tivemos aí, eu acho que ano passado, os maiores taxas de homicídios. O que é isso? Ah, porque o discurso é bonito, vai aumentar o número de homicídios, não sei o que. Não. Os discursos que se pregam, geralmente, é cortar o direito do outro. Mas, espera aí, ao invés de cortar o direito, você só não precisa exercer o seu. Agora você não fica incomodando o direito dos outros. Se você é contra a arma, você não gosta de uma arma, você tem receio de uma arma, ninguém está te ceceando no teu direito, você só precisa exercê-lo. Agora, não queira impor a tua não gostar de uma arma o direito do outro que queira ter. Eu vou dessa teoria. Mas também, mas eu vou ser bem sério contigo, é um direito discursocionário a pessoa comprar uma arma ou não. Ok? A partir do momento que você compra, você tem que saber as consequências de ter essa arma. A arma não foi feita para intimidar ninguém. Não. A arma não foi feita para limpar a honra de ninguém. A arma não foi feita para desempenar um para-choque de um carro, porque quando você bate no seu carro no trânsito, ter aquele ímpeto de sacar uma arma para que ele conversa com a outra pessoa, com a outra parte. Então, a partir do momento que você quis ter uma arma, primeiro o treinamento. Ponto um. Ponto dois. Aquela concepção das consequências de ter uma arma. Responsabilidade. A responsabilidade. O grande poder vem com grande responsabilidade. Eu já dei treinamento, foi engraçado, porque foi numa cidade que o nível per capita era altíssimo e cheio de fazendeiros, produtores rurais. E tinha uma cara com arma STI, arma de 40, 50 mil reais. O cara não sabia nem mexer na arma. Aí ele foi fazer o treinamento com a gente, voltado para essa parte de violência urbana, reação à violência urbana. No fim do treinamento, vocês não sabem o bem que vocês fizeram. Eu falei, beleza, eu acho que o cara gostou do treinamento. Porque amanhã eu vou vender essa arma. Ele me impactou, né? O que eu fiz, né? O que eu falei? Ele falou, isso aqui não é para mim. Eu não estou em condições psicológicas e técnicas de ter uma arma dessa, de andar com armado. A verdade é essa. E ele foi sincero com ele. Você pode mentir para todo mundo, só não para você mesmo. Até fazendo um adendo que você falou, aquilo eu comentei quando a gente estava vindo para cá, para a base, que até hoje eu me sinto, até hoje não, porque como eu te falei recentemente, contei um pouco da história, mas eu ainda não me sinto 100% confortável. Eu acho que é natural que se sinta isso para alguém que, especialmente para alguém que sempre gostou, achava que gostava, e de fato eu gosto. tanto é que eu vou para o clube, faço as coisas, carrego, mas tem esse aspecto mental, né? Porra, será que essa parada é para mim? Ou isso também, se não for, está ok. Entendeu? Mas é independente, mesmo você querendo, ainda assim existe esse peso dessa responsabilidade. Para que você anda armado? Olha, eu vou te fazer uma pergunta difícil também, já que me soltou essa. Não, mas é uma pergunta simples. Não tem certo e errado. Justamente por não ter certo e errado, ela tem vários negócios. Se você falar, para me defender. Para me defender? A prova é me defender. É defender, 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 defender. Só que para te defender, você vai matar. E você está preparado para matar alguém? Você está preparado para ter de sacar a sua arma, porque quando você está, resguardado por todo aquele arcabouço de uma excludente clara de ilicitude, você vai matar alguém. Sim. Porque não dá para ferir. E dessa... É, porque aquela balela de tirar na perna, Deus me livre. Ah, eu nunca estava com a intenção de matar, tirando na perna. Pelo amor de Deus. É ruim de mim, né? Pelo amor de Deus. Isso aí é, graças a Deus... Mas você perguntou, você está preparado para matar? É compromisso com a morte. É uma coisa... Arma, não tem outra finalidade. A verdade é essa. Se você pega com a sua arma, põe na sua cintura, ah, eu vou sacar a minha arma para intimidar. Você vai morrer com a sua arma. Ah, eu não vou andar amado, mas eu não tenho coragem de matar uma formiga. Você vai morrer com a sua arma. Sim. Eu vou ser bem sincero. Coragem a gente tem. Até... Quando você está falando, está pensando aqui. De fato, você está completamente correto. Mas eu paro e penso assim, cara, em quais situações eu sacaria uma arma? A gente já falou outras coisas, mas, de uma da maneira, é o que você não pergunta, não. Quando, como e por quê? É. O policial, ele não consegue julgar isso. Ele não tem a resposta para essas três perguntas. E aí ele quer agir na folga como ele estivesse no seu dia a dia. E na folga, ele sozinho, não tem nenhuma legislação na face da terra que fale que você tem que pender sozinho alguém. Nós não pregoamos na nossa doutrina que nós temos de ser omissos. Por exemplo, estou vendo um assalto, um ambidamento, e a gente faz essa distinção. Quando o policial é vítima direta de um evento crítico, ou quando ele é vítima indireta de um evento crítico. Certo. Onde são bem claros sobre isso na nossa doutrina. E tem uma distinção também para o cidadão. Por exemplo, eu estou vendo uma injusta agressão. Aí eu vou chegar, eu estou vendo um assalto, um assalto em andamento. Eu não sou vítima indireta, sou indireta. Beleza? Não é que nós vamos apregoar que você seja covarde ou omisso, mas nós temos que entender que o policial tem que saber ser inteligente no momento de uma reação. Por exemplo, estou vendo um assalto. estou vendo uma padaria. Irmão, o cara saiu, entrou e saiu. 90. Ó, assalto em andamento, peguei meu telefone, estou ligando para o 90, estou pedindo apoio. Eu deixei de ser policial por isso? Não. Eu estou prevaricando por isso? Não. Onde é que está escrito que eu tenho que sacar a minha arma e tentar prender aquele cara? Se tiver 2, 3, 4. Não. É o quando, como e por quê. A gente não sabe perder. Quantas vezes nós vimos o policial quebrando a prevenção. Aquele primeiro ponto que eu te falei. Beleza? Prevenção. Aí ele é abordado. Acho que tem aquele caso daquele mercado no Rio. Tem vários exemplos. A gente vai dizer até difícil. Recente, é. Aí ele foi abordado, ele quebrou a prevenção dele, tem uma arma apontada para a cabeça dele, ele está perdendo um celular, ele está perdendo o carro dele, o cara pediu a chave do carro dele, está pegando mochila, computador, sei lá, um bem patrimonial. O policial não sabe perder. ele quer reagir, ele não quer deixar barato. Ele falou, vou partir para cima. Ou às vezes age intempestivamente. Na emoção, né? É o fato, não saber, é avaliar o fator tempo. Quando, como e por quê. É isso. Eu vou fazer um... Uma pergunta, que você focou exatamente no policial, mas essa talvez seja o maior medo da população em relação ao outro civil armado. CAC ou com porte. Qual... A mesma mentalidade vale também para o CAC, até mais, né? Se você... Até quando você falou, quando você sacava uma arma para mim? Quando eu falei, eu falei, pô, sacaria uma arma para defender a minha família, meus filhos, sem pestanejar, a minha vida e talvez o meu patrimônio direto e talvez eu julgaria ainda. Porque geralmente, e dependendo da situação, apesar que a gente como homem, com a minha cara aqui, dificilmente alguém viria para cima de mim tentar me roubar alguma coisa na mão grande. necessariamente teria que estar armado. Então acredito que nessa situação sim. Lembra que eu falei que o bandido faz ciclo de ar? Sim, a mesma coisa, né? Ele vai escolher a vítima dele. Tá eu totalmente desatento, olhando o WhatsApp, olhando o Instagram, fazendo selfie. E você, do lado, um cara de doido, extremamente ligado, quem vai ser a vítima? Você. Ou se eu estiver bem perto, se Deus quiser. É isso. Então, a partir do momento que o bandido faz o planejamento da ação dele, ele vai escolher a vítima mais vulnerável. Ele não vai escolher o cara mais que tenha condições de confrontá-lo. Tá, vamos continuar aqui. Conversando, essa pergunta é sempre respondida, mas eu acho sempre importante frisar ela para uma resposta direta. Quais os conselhos você daria para um cidadão que pretende, de maneira legal, se armar, independente da finalidade, sendo ela legal? Treinar, 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 treinar. Quase um mantra que a gente escuta aqui. Isso, é isso. Não tem jeito. não tem problema de fugir. Se preparar tecnicamente, psicologicamente e fisicamente. Essa tríade, esse arcabouço que vai ser. Se você perguntar, Bruno, você está preparado? Não. A gente nunca está preparado. Se eu achar que eu estou pronto para qualquer coisa, eu estou fadado a um dia ter um sabor. Porque quando você se acha que está bom em tudo, ou quando você acha que é bom, você relaxa. você acha que não vai acontecer com você, você nega a violência, e aí que mora o perigo. O diabo mora nos detalhes. Aquele dia que você deu aquele vacilo, esqueceu de alimentar sua arma, aquele dia que você usou uma roupa que denunciou que você estava armado, sim. Ele faz isso mesmo de maneira involuntária, né? Agora eu vou te mandar a minha bola curva também. Tu mandou para mim, eu vou devolver. Eu vou pedir aos universitários. É uma pergunta simples, mas que ela tem muito peso. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu vou até amanhã e respondo. Cara, isso para mim, todo ser humano deveria ter uma resposta, ou se não tem, a partir desse momento tem que pensar nela. o que é liberdade para você? Quanto vale? E até onde você se sente disposto a ir para preservá-la? Liberdade, ela é, se você for falar no sentido amplo, até da liberdade de pensar, tudo, você vai, hoje nós estamos passando um cenário no país bastante caótico. No mundo, se você prestar atenção. É porque para algumas determinadas pessoas situações são interpretadas de uma forma, para outras ela tem outro sentido. Mas a liberdade na essência ela tem um condão de que a partir do momento que você só dá valor quando você tem a sua você só dá valor a essa entre aspas liberdade quando você se sente na ameaça de perdê-la. e você vai lutar ao máximo para ter essa sua liberdade. Ou liberdade de expressão, sua liberdade de pensar, de falar, de ser, de existir, entendeu? De ir. Hoje nós estamos... Hoje está em volga, estamos com um problema sério isso. Nós temos até situações extremamente de contrassenso. Você, trabalhador, tendo questionamento o que é essencial e o que não é essencial de ficar em casa. E o pessoal não pensa, cara, como é? E bandido sendo liberado da cadeia porque é um risco que ele está preso por causa da pandemia ou o que seja. Tendo umas flexibilidades... Você preso em casa e ele solto na rua. Solto, porque ele não pode ficar preso porque está sob o ponto de vista da pandemia. Aí ele tem uma flexibilidade das suas penas, das suas progressões e o trabalhador dentro de casa. Liberdade que... Peraí, aí você vem... Ah, eu tenho que ficar trancado em casa. Vai explicar para o padeiro, para o açougueiro... Que ele não pode botar comida na mesa dele. Para o cara do restaurante, que a atividade dele não é essencial para a esposa dele quando chegar em casa. Sem comida, sem dinheiro, sem poder alimentar as crianças. Então, essas liberdades que deveriam ser constitucionais, elas acabam tendo uma interpretação conforme a banda toca. agora a sua liberdade é... Então, você não é livre. Se alguém diz o que você pode ou não fazer, você não é livre. A partir do momento, eu acho que tem um respeito. Tem que ter a dignidade de respeitar o próximo. Você não vai dizer qualquer coisa ao ponto de ofender só para dizer que você é verdadeiro. Não, existe um limite, mas esses são... Bom, deveriam ser... Como é que se diz? Deveriam ser... Normativas... Deveria ser de comum senso, apesar que o senso comum nem sempre... Às vezes porque é o senso que é de bom senso para você, não é o mesmo para mim. Então, o respeito deveria imperar em todas as situações. Isso aí. Achei que isso é mais difícil. Tem gente que eu pego assim de rasteira. Vamos fechar aqui. Geralmente, eu uso essa pergunta para fechar. Especialmente aqui nesse especial que a gente está fazendo na base Armalite, eu acho que é bem pertinente porque, via de regra, todas as pessoas que eu estou conversando aqui eu... Cara, eu acho que foi 100% aqui são operadores de segurança pública, então é pertinente botar uma posição disso. Até onde você acha que é papel do Estado garantir a sua segurança individual? Até que ponto a sua própria responsabilidade de se resguardar e sua família? e como o seu trabalho entra e ajuda nessa equação? Espera aí. São várias perguntas. A primeira que você fez é o papel do Estado para prover a minha segurança como policial, como operador ou como cidadão? Cara, como cidadão. Para cidadãos. Você é operador, você em tese é responsável por você o tempo todo. Mas como cidadão, digamos que você não... Quando eu pergunto isso não é necessariamente... Pensa que está fraseado dessa maneira. Nunca ninguém me questionou isso. Mas de maneira lato senso, todos assim. O Estado, isso é um dever constitucional, ele prover a segurança, é garantido, mas infelizmente a gente vê que as políticas de segurança pública na verdade se brincam de segurança pública. Não tem... O segredo, por exemplo, se você tiver no Brasil, agora que nós temos algumas produções de armamento, fábricas de armas aqui no Brasil, você sabe onde é. E você tem arma de tudo que é tipo, de calibre, de marcas, de indústrias. Sim. Então, de onde essa arma veio? Por onde essa arma entrou? de segurança pública. assim, as políticas que envolvem segurança pública se trabalham muito com a questão do final do ciclo. Segurança pública, ela é interligada a vários outros contextos, sociais, econômicos, e explode lá na frente. E aí, você quer sempre remediar, 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 atacar o quê? é a consequência. Você não trata a causa. Onde está vindo isso? Aquela questão das guerras psicológicas. Sim. Tem situações que a gente conversa e na comunidade, o Estado vai se ausentando, vai se ausentando, vai se ausentando, e quem vai entrando? A criminalidade. O traficante, ele acaba assumindo o papel do Estado. Ele provê o gás, ele provê a luz, ele provê a TV. Estado paralelo. Estado paralelo. E vai fortificando aquela comunidade. E aí, a pessoa... E não tem as amarras burocráticas, nada para ele. E aí, a comunidade que está ali dentro inserida nesse contexto, ela vê aquele ambiente como extremamente louvável, salutar e aceitável. E o Estado torna o inimigo. Aí você desenha a polícia que deveria prover segurança como o bicho papão. E aí, aquela integração que deveria ter, ela não corre. E quando você não tem gestões adequadas, em vários sentidos, por falta de investimento, por vaidades, por falta de uma... Falta não, pela presença de um arcabouço institucional arcaico, você acaba perdendo em muito essa estrutura, a eficácia da segurança pública. E qual a saída? A segurança privada. Aí você começa a investir na sua segurança, você começa a querer botar câmera, você quer ofendir, você quer contratar segurança, você quer andar de carro blindado, em tudo, tanto a parte ativa e passiva. Quando, na verdade, o Estado deveria ter. Na sua casa não precisaria ter um muro, você não teria a possibilidade de alguém furtar, entrar, roubar e assim por diante. Eu vejo desse lado. A grande frase que eu deixo é isso, se brinca de segurança pública. Para muitos políticos, o que é segurança pública? Deixar uma viatura, um policial lá dentro, fazendo ronda. Não é assim. De certa forma, como eu te falei, como você todo fala, são várias perguntas. Então, a gente acha que a segurança garantiu o Estado? Acredito que dá para chegar a uma coisa, porque a primeira responsabilidade é sua e depois o Estado tenta melhor maneira, apesar da tua opinião ser bem clara, que se brinca de segurança. E o teu trabalho? Eu vou... O teu trabalho, obviamente, como operador de segurança, é, mas eu acredito que você vá além, no caso, sem instrutor. Você está multiplicando pessoas capazes, talvez de maneira... Salvar vidas. Eu acho que o nosso objetivo, a nossa missão, quando você se propõe a repassar um treinamento, porque assim, não estou falando da questão capitalista, porque por ter uma empresa de treinamento, acaba tendo aquele viés de... Tem que tirar isso da cabeça das pessoas também, não é porque o conhecimento está aí... É um fim lucrativo, né? Mas vamos lá. Eu investi muito na minha formação. O Estado me deu conhecimento e eu investi também no meu conhecimento. qual foi o fundamento principal? Não era que eu queria ser fulano, ciclano, beltrano, queria ser igual fulano, ciclano, beltrano. Não. Por que eu treinei? Por que eu busquei conhecimento? Para botar o vídeo para casa. Eu não esperei o Estado me dar. Eu elegi deficiências, aí eu preciso ser isso. Eu estou fraco nisso. Onde tem? Para ter esse conhecimento, o que eu vou precisar? É um curso ralado? É fazer um treinamento difícil? É pagar? Ir para fora do país? Sei lá. Eu fui atrás disso. Eu investi nisso. Mas o meu objetivo era voltar a vir para casa. Hoje, com a nossa pequena experiência que a gente tem ao longo da nossa atividade, é importante repassar isso para os policiais. Às vezes, se você vai fazer um treinamento, tem que ir lá uma semana treinando. Talvez você não aprenda nada novo, mas o instrutor fala uma frase para você, um jargão, que pode ter salvado a tua vida. E aquilo te impacta. Fica mentalmente gravado. Já valeu. Aquela semana, já valeu aquele intercâmbio, aquele treinamento. É assim. Está certo. Paulo, a gente já gravou alguns hoje. Eu consegui cobrir bastante coisa. Eu sei que também está quase na tua hora de entrar no palco. Só posso te agradecer pelo tempo, pela oportunidade de ter esse papo aqui. É sempre bom. Eu me sinto mais lisonjeado porque eu tenho a oportunidade de tirar todas as minhas dúvidas. Esperamos que o que foi conversado aqui seja útil para alguém. Tenho certeza que sim. Já tem recebido alguns feedbacks. Alguns, não. Vários feedbacks. Porque o trabalho está legal. Os papos são legais. Pô, eu me sinto só simplesmente na pessoa da Defcon, simplesmente um vetor para talvez humanizar um pouquinho aquela figura de Instagram ou de instrutor ou só aquilo ou policial e trazer um conteúdo diferenciado, um papo. Um papo de boteco praticamente aí sobre como a gente pode mudar o mundo. Deixar a tua opinião, o que tu pensa, um pouco da tua experiência. E que isso seja que sirva de reflexão. Aquilo que eu estou fazendo, o que eu posso ser melhor, contribuir com as pessoas. No nosso curso, quando a gente acaba, é extremamente cansativo. Porque assim, a gente tem do nosso plantel de curso, o sobrevivência é o que dá mais trabalho para a gente, mas é o que dá menos, se for uma atividade lucrativa, é o que dá menos lucro. porque a logística dele é mais complicada, é mais pesada. Mas para a gente é um sacerdócio. E quando a gente termina o nosso curso, nos agradecimentos, geralmente, o feedback é o que nos dá a energia, é aquele gás que a gente precisa. Aquele capital que é impoderável. vocês estão salvando vidas. Muito obrigado. Quantas vezes? Já vi pessoas emocionadas falando com a gente, porque perderam colegas, passaram por situações, traumas. Teve situações que o cara, na última parte do curso, nós fazemos oficinas e tem um simulador. Muito bacana. O cara travou. Ele vivenciou tanto aquela experiência negativa dele, que o cara, nós identificamos uma situação psicológica Uma cicatriz mental, né? Que ele precisaria ter um treinamento, um tratamento, na verdade, desculpa. Então, para a gente isso é muito gratificante. E que Deus nos abençoe que a gente possa estar sempre buscando atingir o maior número de, graças a Deus, várias academias de polícia já estão acendendo essa lâmpada, a necessidade de treinar o policial para esses contextos, mesmo que seja da forma mais... mas ainda... Uma inceptiva, talvez um pouco mais simples, não tão com o pé... Isso, superficial, mas voltando já para uma parte de um saque velado, de um combate velado, sei lá o nome que assim seja, mas já se preocupando com essa dinâmica, né? Porque você investe num policial. Ali você tem um treinamento e quando um policial perde a vida, ou no seu trabalho, ou na folga, é o Estado que está sendo fragilizado. É um braço do Estado que está se perdendo. Por mais que nós sejamos uma matrícula, e a verdade é essa, ao passo, no final, quem vai lembrar de nós, na verdade, vai ser nossos familiares, as pessoas que... Para eles que a gente vive, para eles que a gente morre, né? A gente ministrou um treinamento recente em que tinha um major do Corpo de Bombeiro com uma aluna. e um tempo atrás nós tivemos um acidente trágico na aeronave do Bombeiro e ele pontuou. No primeiro ano do acidente foi feita uma parada militar, honraria, aquela coisa toda. No segundo ano já foi feito um evento no quartel. No terceiro ano foi uma sirene que foi ligada numa hora do acidente. No quarto ano só os amigos que já lembravam do acidente. E a rotina dessa é isso. É natural, né? É natural. E a família, agora a família, as esposas, os filhos, todos os dias lembram, todos os dias sentem falta do profissional, do pai que se foi, do irmão que se foi, do filho que se... que ficou para trás, né? E é para isso que a gente precisa ter essa mentalidade. A nossa frase do nosso treinamento é esse, mude seu comportamento, mantenha-se vivo. É isso aí, Paulo. Obrigado, obrigado de verdade aqui, meu irmão. eu te disse pela oportunidade, meu irmão. Não, pô. Tu vai participar da palestra, né? Meu amor. Obrigado. Tchau, 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 tchau Obrigado.